Nós estamos aqui na garagem da Transcop Natal para mostrar a confraternização de final de ano dos cooperados do transporte alternativo de Natal. A gente vai conversar um pouco sobre o sistema de transporte público, vai conversar com alguns permissionários e mostrar tudo o que está acontecendo aqui, o que promete de bom para o ano que vem. A gente precisa de um transporte de qualidade e para isso depende de todos nós, motorista, cobrador, órgão fiscalizador, para poder então a população receber esse serviço. Qual a importância do transporte alternativo para o sistema de transporte público da capital em geral? Olha, todos os sistemas são importantes, é o ônibus, é a alternativa, é o táxi, é o Uber, é o escolar, é o fretamento, então todos eles são importantes, todos eles têm a sua importância em determinadas áreas, mas têm sua importância. Então é primordial que a gente tenha um trabalho integrado com todos eles. Falar em transporte público, a Mário Negócio ganhou uma faixa semi-exclusiva e está sendo bem elogiada, né? A tendência no mundo todo agora é dar prioridade para o transporte público. Aqui em Natal vai ser do mesmo jeito? Da mesma forma, a gente já começou com várias vias, né, com o corredor exclusivo. A Mário Negócio é uma que vocês estavam sofrendo muito, né, pelo fato de que, quer dizer, os alternativos, os ônibus, a população principalmente, que passava horas ali naquele engarrafamento e na hora que a gente botou no horário de pique, a gente deu aquela exclusividade e isso veio melhorar sensivelmente para todo mundo. Nós do Via Certa Natal desejamos um feliz Natal, um ano novo para a senhora e para todos. Aí eu agradeço o Via Certa e continue fazendo esse trabalho, porque nesse trabalho de divulgação que a nossa população fica ciente do que está acontecendo e quais são as melhorias que estão se trazendo para eles. Hoje está sendo inaugurada uma garagem ampla nas antigas dependências do posto da escola. O que isso significa para vocês? Olha, isso é uma vitória, né? Há nove anos a gente sonhava em ter esse investimento, essa garagem, que era para concluir o nosso serviço, né, que era feito na rua, onde você passava, tinha um carro quebrado e ali a gente tinha que mandar o mecânico, ficar debaixo do carro e arrumar. E hoje não. Nós conseguimos, né, levantar, colocar em prática. Hoje todos os veículos. Aconteceu, nós temos uma pessoa para ir buscar e ele aqui para a oficina, fazer a sua manutenção. Nós temos salas ali também de controle de GPS, temos sala de treinamento dos nossos funcionários. Então isso para a gente foi uma vitória, viu? É um sonho realizado que hoje nós estamos de parabéns. Legenda Adriana Zanotto